E aí pessoal, então, promoção aqui no site da Kabum né, tô olhando aqui agora cedo Essa placa de vídeo aí é a RX 580 de 8GB né, da Gigabyte Ela tá de 1117 por 949,90 Cara, essa placa de vídeo é muito boa, é a mesma que eu uso aqui em casa Eu não sei se tem uma versão mais atualizada dela né, mas é o mesmo modelo, mesma versão aparentemente É uma placa de vídeo muito boa e os drives dela atualiza constantemente aí Sempre tem atualizações aí pra baixar, pra corrigir alguma coisa né A temperatura dela me agrada, ela fica jogando assim tudo no ultra 1080p, fica beirando aí os 75 graus, 70 graus Ela não passa disso E minha casa é bem quente cara Ela vem com esses dois fãs aí né E um sistema interativo aí no aplicativo de controlar a ventoinha né Só que eu não gosto de mexer não Porque depois de algumas atualizações ficou bugado Então eu deixo automático mesmo Essa placa de vídeo é com um sistema de inteligência né Que quando você não está jogando Os coolers não ficam ativados, fica tudo em pausa Aí vai ter um LED no canto dela que fala Quando o cooler tá funcionando e quando ele tá em rotação né Então é muito bom isso aí, que evita de gastar energia De forçar a sua fonte real né Eu já fiz um vídeo já de uma fonte pra vocês usarem com ela Eu uso aqui em casa uma VS650 da Corsair Eu achei por 370 reais no mercado livre Mas eu acredito que vocês vão achar mais em conta por aí Uma ótima fonte aí tá Só que pelo fabricante ela pede uma fonte de 500 aí né Se você conseguir uma fonte de 500 aí é de qualidade E já supra já Só que como a diferença é mínima aí de uma fonte pra outra Então eu prefiro já ter sobrando do que faltando tá Aí eu peguei de 650 Eu tô voltando aqui Essa placa de vídeo é muito boa Tem diversos vídeos aí no meu canal Jogando com ela Todos os jogos que eu jogo aqui em casa É tudo 1080p Tá bom Tudo no Ultra Eu tipo assim Mantenho FPS De 40 pra cima tá Na maioria dos jogos Alguns 60 FPS pra mais Alguns 50 É porque tem jogos que é muito bugados aí cara Principalmente pro Pra linha FX da AMD né Que é um pouco mais antiga Tá vindo novas tecnologias aí né Então Propositalmente aí Alguns jogos estão vindo bugados mesmo Mas É isso aí galera Quem puder comprar Pode comprar sem medo tá Porque Depois dessa aqui O custo-benefício seria uma GTX 1660 Ti Que hoje tá na casa aí dos meu Dos mil 1400 não né 1500 1600 aí na nossa promoção Só pra Tirar a dúvida Eu não cheguei a pesquisar Hoje ainda GTX 1600 Aqui ó Vamos ver Aí ó 1529 Deixa eu ver se dá aqui Isso aqui não é Diz que 1600 Ou assim Que é uma bosta Então vai tá nesse preço aqui ó Se vocês tiverem 500 conto a mais aí né Pra a vista No caso que a prazo Deve ser um pouco mais cara A prazo ia ficar 1800 Então pra mim já Tá fora de questão Já isso aí Então aqui Pra quem vai jogar em 1080p aí no ultra Quase 100% dos jogos Vai atender tranquilo Tá bom Ainda mais se você tiver aí Um Processador bom né Um i5 da oitava geração Ou um Ryzen 51600 Vai aproveitar 100% dela Eu uso aqui em casa Um FX8300 Que me supri muito bem Tá bom É isso pessoal Por enquanto E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo